E aí, seguindo aqui pela SVT, programa livre, hoje com a Núbia, com a Gal e agora a música, ó, 10 mil, violão Luciano Maurício, Walter Vilaça e na voz com muito prazer, com muita honra, Kasia Heller. Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou, você tava com saudade de me ver, Passar por aí. Eu sei que você disse por aí, que não tava muito bem seu novo amor, você tava mais querendo ela me ver, Passar por aí, pois é, esse samba é pra você, ô meu amor, esse samba é pra você, que me fez sorrir, que me fez chorar, Que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou, você tava com saudade de me ver, Passar por aí. Eu sei que você disse por aí, que não tava muito bem seu novo amor, você tava mais querendo ela me ouvir, cantar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor, esse samba é pra você, pra você sorrir, pra você chorar, pra você sonhar, pra você feliz, pra você amar. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor, esse samba é pra você, pra você sorrir, pra você chorar, pra você sonhar, pra você feliz, pra você amar. Beleza, Cassiê, ela é... Oi, Cassiê. Legal. Tudo bom? Tudo bom, tudo certo. Tudo certo. Essa formação aqui, desde quando você tá acusticamente andando pelas TVs ou pelos shows? Nós estamos desde em fevereiro com essa formação, né, foi por acaso, assim, que aconteceu, foi um convite, assim, numa casa lá do Rio, aí eu tava no meio da turnê com a banda, mandei os caras, né, dei, assim, uma dispensa, assim, pra banda e resolvi ficar com essa formação de violão, que pra mim tá super confortável, né, Cassi? Agora, além do conforto, você acha que a sonoridade das suas composições e até na interpretação, ela tem um favorecimento com o violão, com... De certo. Cordas. Pô, fica, eu fico muito bem, assim, me sinto muito bem, assim, bastante confortável, né, naquele peso todo no ouvido, naquela maçaroca toda, já dá um descanso pra gente, isso é bom. Agora, você, como compositora, tá, continua trabalhando muito e dividindo os seus afazeres maternos juntamente com a composição? É, eu toco, pô, eu toco o dia inteiro, cara, eu gosto muito de tocar violão baixo dentro de casa, gravo as coisas, assim, eu não faço letra, né, tô falando com os cabelinhos aqui, vou fazer, tô procurando um letrista, assim, pra... E por que que você nunca, você não faz letra, por quê? Não, não sei mexer com palavra, não, não sei nem conversar, cara. Agora, Cassi, é quando você coloca o som numa letra, você prefere que a letra já esteja pronta ou que o compositor se vire pra encontrar as palavras exatas na sua sonoridade? Não, não tenho, não tenho preferência, assim, não, pra mim, os dois ficam, fica legal. Mas, assim, eu, como eu tô sozinha, claro, eu faço primeiro a música, né, eu faço primeiro a melodia. Mas eu já fiz muitas vezes, assim, de chegar a letra pra mim e eu não fazia a música, assim, em cima da letra. Ô, Cassi, das coisas que você fez como intérprete e como compositor em 95, o que é que você destacaria que você falou, ah, isso foi legal nesse ano de 95, adorei que tenha acontecido de tal jeito, uma análise, assim, nesse sentido? Ah, eu gosto muito desses shows que a gente tá fazendo com violão. E uma apresentação especial que a gente fez em Salvador, foi legal. Bom, eu gosto de fazer show, minha vida é fazer o show, cara, tá no palco, é fazer... E qual é a música de 95, da Cassi? Essa que a gente acabou de tocar, nossa, é, eu gosto pra caramba dessa música. Agora você vai tocar uma outra que também fez um sucesso aí, também na voz de outro, não é? É, 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 FTE, que é do Carlos Carlis Brown, da Marisa Monte e do Nando Deli. Lindo. Cassi, eu queria agradecer você ter vindo ao Programa Livre mais uma vez, é uma delícia. E voltamos em 96. Cassi Aheller. Tava com o cara que carimba a força E por descuido havia uma carta que voltou Tomou um susto que lhe abriu a boca Esse recado veio pra mim, não pro senhor Recebo craque colante, dinheiro parco empolhado E papel carbono e barbante E até cabelo cortado, retrato de trecho bar Capatizado, distante Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa, vitamina pronta Ouvir no rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desenvolhado, destino Eu volto logo e espera Não diga nunca comigo Eu quero é ver nosso filho O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa, vitamina pronta Ouvir no rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desenvolhado, vestido Eu volto logo e espera Não diga nunca comigo Eu quero é ver nosso filho O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá 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 Amém